Boa tarde, eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Diz que sim. E ajude a mudar essa realidade.